Temos esse vestido bem aqui, e eu acho que ele tem de tudo. Ele tem uma abertura para que ela use as pernas se precisar, o que é ótimo. É perfeito. E eu amo essas alças, porque tá vindo como elas são aqui atrás? Se quem tiver usando tiver ombros pequenos, isso daqui segura sem deixar cair. Isso é ótimo. Eu acho que é esse, hein? Ok, vamos lá. Que lindo. Podemos entrar? Aham, pode entrar. Ok. Licença. Oi, linda. Oi. Tudo bem? Nós temos uma surpresa. Eu acho que você vai gostar. Todos são bem leves. Esse tem um padrão por baixo que lembra um pouco meia arrastão. Ah, legal. Eu não sei o que você vai achar disso. Eu gostei. É meio roqueiro. Eu gostei, sim. É divertido. Trevoso. Sim, com certeza. Como você tinha dito, esse foi o primeiro que nós escolhemos. Eu gostei muito da fenda. Não é? Eu acho que é uma coisa legal. Nós vimos esse e pensamos, ai, meu Deus, isso vai ser perfeito. É, eu gostei muito desse. Vou provar. Vamos começar bem. Sim, ela já quer começar com tudo. Ok. Eu vou provar. Ok. 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 Devia ser meninos. Tá legal. Obrigada. Eu vou esperar lá fora. Valeu. Ai, eu tô animada. De nada. É, assim que eu vi esse pendurado, eu fiquei um pouco preocupada com o bojo, porque parece grande. Mas depois eu pensei, ai, não, eu gostei. Sinceramente, esse pode ser o ideal pra ela. Olha, você não me disse que ia acabar, sei lá, rasgando o vestido. Coisas da vida. Vamos precisar de algo mais maleável, então precisamos de um vestido mais justo e chamativo em vez de um serenho. Eu vim aqui hoje comprar um vestido pra recepção que seja um pouco mais justo. Meu orçamento é de 3 mil dólares. Eu quero muito me ater a isso, porque eu já gastei um dinheiro com o outro vestido. Agora faltam só cinco semanas e meia, então a gente tá com um tempo bem curto. Sai daqui logo. Mas eu preciso de um vestido que dê pra dançar ou nada feito. Ela queria um Bracken. Eu peguei um vestido do estoque que a Alex aprovou, então eu espero que seja bom comparado ao vestido que ela acabou de tirar, faltando só cinco semanas pro casamento. Eu, eu não sei mais o que mostrar pra ela. Esse é um Maggie Sotero Bracken. É. Você gostou dele assim? É, eu adorei. Quando eu recebi o meu vestido pra cerimônia, eu sabia que ele era o ideal. Então, quando eu escolher o vestido da recepção, eu quero que ele seja ideal. Você gostou do que ele era e o próximo vc.... Então, quando eu esqueci do que o bair um lar...